As coisas que você falou, afinal, eu sou mentira Que a gente não vai muito ver, meu amor, isso eu reconheço Você me bate, já não me chama doce de pouco E quando a gente dorme junto, já não faz esse amor comigo Você me xinga, e ainda me chama de amor, Zé E quando vou falar contigo, você já não me dá ouvido Fala comigo, meu amor, ele me dá motivo Você me bate, já não me chama doce de pouco Você me bate, já não me chama doce de pouco Você me bate, já não me chama doce de papo é Você me bate, já não me chama doce de papo é Vai ter feito os vizinhos, ou seja, ninguém me respeita E quando já tá bochechando, você é só pensar naquilo é Oh, já não parte, estou cansada de tanta pancada Você me bate, já não me chama doce de papo é Você me bate, já não me chama doce de papo é Você me bate, já não me chama doce de papo é Você me bate, já não me chama doce de papo é É que a vida é dos vizinhos, às vezes ninguém me respeita E quando já tá machucado, você é só pensando que não é Oh, já não vai ter, estou cansando de pegar pra entender Já não vai ter, estou cansando de pegar pra entender Já não vai ter, estou cansando de pegar pra entender Já não vai ter, estou cansando de pegar E os ansios já ninguém me respeita E quando já tava achando você Só pensa naquilo Já não bate Estou cansada de tentar pancante Já não bate Estou cansada de tentar pancante Você me bate Já não me chama doce de cocô Você me bate Já não me chama doce de cocô Você me bate Já não me chama doce de cocô Você me bate Já não me chama doce de cocô Você me bate Já não me chama doce de cocô Você me bate Já não me chama doce de cocô Você me bate Já não me chama doce de cocô Você me bate Já não me chama doce de cocô Você me bate E pronto